Querido e amado povo de Deus, da Arquidiocese de Cascavel, sou Dom Aparecido Donizete de Souza, recém nomeado pelo Papa Francisco, como Bispo Auxiliar aqui na Arquidiocese de Cascavel. Estou com o coração totalmente aberto, acolhendo essa nomeação. É, sobretudo, podendo colaborar com Dom Adelar, neste contexto do seu tratamento, que exige uma atenção especial. Mas digo a todo o povo da Arquidiocese, ao clero, para que tenham essa certeza que vim para caminhar junto com vocês, estar com vocês. E naquilo que eu puder servir, como disse nossa querida Mãe Maria, Eis-me Aqui. E lembrando que já estou aqui, me sintonizando com a realidade, conhecendo passo a passo um pouco da realidade. E a apresentação, recordo que será oficialmente dia 31 de julho, onde teremos representantes de todas as paróquias, aqui na Catedral de Cascavel, onde a padroeira Nossa Senhora Aparecida, para este momento todo especial. E é claro que o que faz o momento especial é a presença do Núncio Apostólico, Dom Jean Batista, que estará celebrando conosco para a imposição do Pálio, que é um momento todo especial para o nosso Arcebispo Dom Adelar. Então, aproveitando essa celebração, aí acontecerá também a minha apresentação como Bispo Auxiliar aqui na Arquidiocese. Então, espero que possam contar comigo, naquilo que eu puder, estar junto com vocês. E vamos, como diz o Papa Francisco, com essa proposta do sínodo, vamos caminhar juntos. E Deus abençoe. E eu peço que Nossa Mãe Maria, Senhora Aparecida, olhe para todas as nossas famílias, sobretudo as famílias que passam por tribulações, por dificuldades. Ela que é mãe, ela conhece, ela sabe e ela intercede. E que a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Abraço fraterno.